Quer aprender os segredos contidos no livro de Gênesis? Fique comigo nos próximos minutos. Shalom, tudo bem? Eu sou o evangelista Luiz Flávio Curvelo, criador do site Academia Cristã. Sou parceiro da Universidade da Bíblia, bacharel em teologia e professor de hebraico, escritor de livros e criador de infoprodutos virtuais e tenho uma informação importante a lhe transmitir nos próximos minutos. Então não saia dessa página. Você já estudou o livro de Gênesis e após ler ficou com alguma dúvida? Quando me converti há 16 anos atrás, eu comecei a estudar a Bíblia pelo livro de Gênesis, mas logo me veio várias dúvidas. Eu achava que Deus iria me revelar numa experiência os segredos contidos nesse livro. Mas não foi do jeito que eu esperava. Como sempre, fui curioso. Queria saber tudo sobre a Bíblia. Foi quando tive a oportunidade de fazer um curso de hebraico bíblico. Não passou muito tempo e também estava fazendo hebraico cursivo, que é o dialeto falado hoje em Israel. Comecei a ter contato com a cultura judaica, um dos fatores que me influenciaram a comprar vários livros para conhecer a história desse povo e o que eles tinham a ensinar sobre a Bíblia. Logo, passei a pregar a Bíblia com mais conhecimento de causa e obtendo melhores resultados. Foi quando essa gama de conhecimento me ajudou na composição de meus dois primeiros livros. Vencendo as crises através da oração e a benção do Senhor, descubra como ela pode te alcançar. Passei a ser chamado para dar palestra e a criar cursos. Foi quando, no final de 2015, depois de anos estudando o livro de Gênesis dentro da ótica do judaísmo, o Senhor, o Criador, me inspirou a criar um curso que mudaria a visão de muitos cristãos espalhado pelo globo terrestre. É com grande satisfação e alegria que apresento a você, amante da Bíblia, o curso avançado do livro de Gênesis. O curso avançado do livro de Gênesis não tem como propósito de converter ninguém ao judaísmo. Esse não é o objetivo, mas ser uma ponte para todos os cristãos que, assim como eu, amam estudar a palavra de Deus. Porém, gostariam de conhecer os segredos que envolvem o primeiro livro da Bíblia. Se você está cansado de ler e não consegue entender o que verdadeiramente o livro de Gênesis tem a transmitir para você, se você tem o sonho de ser um grande obreiro na obra do Senhor, um escritor de respeito, um missionário, um palestrante respeitado e deixar um legado de peso para a sua geração futura, este curso é o mais recomendado para você. Agora, passarei a explicar o que você receberá quando adquirir o curso avançado no livro de Gênesis. Então, quando você realizar a compra, você vai receber no seu e-mail um e-mail de boas-vindas, que você realizou a compra e vai estar lá esse link para você clicar. Quando você clicar no link, você vai ser direcionado a uma página como essa, que terá aqui a capa do curso, o lugar para você colocar o seu usuário, que geralmente é o e-mail que você utilizou para fazer a compra e uma senha, tá? É importante você guardar essas informações para que você sempre tenha acesso ao curso, tá? Então, não perca, guarda, anota em algum lugar, deixa em alguma pasta no e-mail de fácil acesso, tá? Em algum marcador, para você ter acesso. Colocou aí o e-mail, colocou a senha, você vai clicar aqui em entrar. Quando você clicar em entrar, você vai ser direcionado para a área de membro do curso, tá? Do curso avançado do livro de Gênesis. E aí você vai ver aqui do seu lado esquerdo, três módulos, tá? Três módulos. O módulo do curso, o modo avançado do curso de Gênesis, o módulo da avaliação e o módulo que contém o bônus, tudo bem? Então, você vai clicar aqui no módulo do curso, aí você pode clicar aqui nas videoaulas, você vai ver essa página aqui do seu lado direito, que é a página onde tem os links das videoaulas, tudo bem? Então, você vai ter acesso aí a treze videoaulas, sendo uma delas introdução, como que era uma sinagoga, como que era realizado o trabalho dentro de uma sinagoga, para você entender o contexto das paraxás. Depois, você terá aí mais doze videoaulas, que são as doze paraxás do livro de Gênesis, tá certo? Essas doze videoaulas, elas são complemento do livro que você tem que ler, tudo bem? Então, você vai ter acesso às videoaulas, mas você também vai ter acesso à apostila do curso. E é muito importante você acessar a apostila, fazer o download, tá? Tem aqui o botão de download, você vai abaixar para o seu computador, você pode levar no tablet, pode colocar no seu notebook, no seu PC, certo? Pode imprimir, para você ter melhor acesso às informações, e você vai estudar o e-book, tá? O e-book, ele tem informações importantíssimas para o seu crescimento. Nós temos aqui, logo a capa, né? Sefer Bereshit. Depois nós temos algumas informações aí sobre transliteração, sobre hebraico. Depois nós temos alguns nomes dos personagens mais importantes do livro de Gênesis em hebraico. Primeiro vem aí escrito em hebraico, depois vem a transliteração e a pronúncia em português. E depois o conteúdo do curso. Então é importante você ler. Depois que você leu a apostila e assistiu as videoaulas, você vai vir aqui em avaliação, vai clicar aqui, e você vai ler todas as orientações, você vai fazer a prova, iniciar o teste, e depois que você iniciar o teste, você vai enviar a prova e as suas informações para o e-mail que está sendo informado aqui, professores da universidade da bíblia, e aí você vai adquirir o certificado histórico mais a carteirinha, sem custo algum. Então você precisa de preencher a prova, tá certo? Sem você preencher a prova, você não recebe o certificado do curso, de conclusão do curso avançado no livro de Gênesis. Então, para você ter uma ideia, quando você clicar na videoaula, você... Vou fazer um exemplo aqui, você vai clicar aqui nesse link da primeira videoaula, e aí você vai ser direcionado para uma página como essa, e aí você, clicando o play, você terá acesso aí à primeira videoaula exclusiva aí do curso de Gênesis. Tudo bem? E para te auxiliar no estudo do curso, nós disponibilizamos aí alguns bônus, tá? Entre eles, nós temos aí o Tanar, que é um acróstico de Torá Neviim, que seria a Bíblia dos judeus, que nós conhecemos como Antigo Testamento. Você também tem o Gênesis em videoaula, tá certo? Você tem aí o Gênesis em videoaula, com os textos escritos em hebraico, transliterado e português, tá? Você tem todo o livro de Gênesis aqui, do capítulo 1 até o capítulo 10, para você acessar. Quando você clicar em um desses links, você vai ter acesso a esse trabalho aqui que nós desenvolvemos, né? Você vai estar acessando o trabalho que vai ser passado dessa forma. Vamos conhecer aqui a Bíblia em videoaula. Então, você vai ter acesso a todo o livro de Gênesis nesse trabalho, né? Então, você vai ver aqui, aqui tem o texto em hebraico, a coluna do meio é o texto em hebraico transliterado, tá? Para o português, para você acompanhar a leitura. E do seu lado direito, você tem aí em português a tradução, tá? Como nós conhecemos aí no princípio, que Deus, os céus e a terra, e assim vai, tá? Então, esse trabalho foi produzido para te auxiliar aí no estudo de Gênesis, te auxiliar nos seus trabalhos, nos teus projetos, nos projetos que Deus tem para a tua vida, tá? Então, esse é o curso de Gênesis e eu tenho certeza que ele vai agregar muito valor ao teu ministério, à tua vida. Shalom, shalom e até a próxima se o eterno quiser. Que Jesus te abençoe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada